Fala, galera! Beleza? Já fez um soltinho na praia? Tem que treinar, rolar de olho fechado, viu? É muita areia! Tá aí eu e meio bebê, nós estávamos lá em São Luís. Fiz um rolinha com o Paulo, depois estava morto, né? Três meses sem fazer nada, 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 por causa do acidente que eu tive. E aí o Thiago, não, bora, pai. O Thiago tá com o joelho machucado. Ele também teve um acidente de moto aí, bateu num carro aí, machucou o joelho. Mas, galera, se liga só na movimentação que eu vou fazer quando ele tenta montar, que coisa mais top. Eu amo meia guarda profunda. Galera, hoje eu vou deixar aí todos os nossos cursos em promoção. Na verdade, eu vou deixar até o dia 31, beleza? Promoção de Natal até o dia 31 de dezembro vai ficar. Pode entrar no site, pode chamar no WhatsApp, todos os nossos cursos em promoção, beleza? Cursos a partir de R$45,00. Tu pode dar uma alavancada no teu jiu-jitsu. Um exemplo, vamos supor que você está gostando de fazer a guarda laçada, ou a dela arriva, ou a x, ou a aranha, ou a meia, tanto faz. R$45,00. Tu vai pegar um curso que vai te ensinar absolutamente tudo sobre essa guarda, beleza? O Thiaguinho parou porque não aguentou o joelho, o joelho dele estava doendo, viu, galera? Mas não perde essa oportunidade. Entra aí no site, compra o seu, chama no WhatsApp. Se tiver dúvida, tira. Compra dois, compra três. Aproveita a promoção. O acesso dos cursos é vitalício, beleza? Qualquer dúvida é só chamar nós. Os...